E aí, vitaminados? Aqui é a Nana. E aqui é o Alana. Sejam bem-vindos para mais um vídeo de... Nosso restaurante. Exato. Não é seu, não é meu. É nosso. É nosso. E é isso. Vamos lá. Galera, a gente vai continuar. Só que a Nana tá muito evoluída. Eu tô level 5. Tô nada, ó. Só tô com 4 andares. Aham. Level 31. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó. Ó lá, ó lá. Só vai, meu irmão. Vamos dançar. Só pra assim, ó. Só pra assim, ó. Quer ver? Vai começar assim, ó. Ah, você queria começar a fazer assim? Não, ó. Ó lá, ó lá. E é isso, galera. A gente... Estamos aqui para mais um episódio. Vocês vão ver o restaurante da Nana. Vamos ver o restaurante. E esse stall tem aqui? É pra... É pra chamar cliente que tem florzinha na cabeça. Pelo que me falaram. Então é índio, né? Chama índio. Chama índio. A Nana tem 4 floors, que é 4 andares. Eu tenho 4 floors. Você tem qual? Você saiu do restaurante? Eu achei que você tinha subido. Eu saí, eu vou vir pro meu aqui, né? Ah, então tá bom. Eu sou humilde ainda. Ó o meu terceiro andar, que coisa mais linda. Eu apaixonei nesse andar. Coisa perfeita. E esses diamantes aqui são pra chamar a celebridade. Pelo que me falaram. Nossa senhora. Celebridade vim pro seu restaurante, né? A galera tá viciada. Ah, e também atualizaram, né, Nana? Agora dá pra vender as coisas, não dá? Agora dá pra vender as coisas na loja. E esse quarto andar que eu fiz aqui, eu fiz como se fosse um farm. Fiz um monte de mesa e um monte de cadeira. Não é pra ficar bonito mesmo, não. É só pra ganhar dinheiro. É, eu tô tentando... Dá pra vender. Deixa eu ir lá na loja. Tem que ir lá na loja, né? É, tem que ir na loja. Vai aqui atrás, perto dos fogão. Aqui, ó. Tem esse negocinho de vender ídolos. Nossa, tá um escondido. Pois é. Eu não vou vender nada, porque... Eu vou vender porque eu tenho muita coisa aqui que eu não vou usar. E lançou essa cadeira nova e essa mesa também. É muito bonita. Eu tenho que comprar, aliás. Eu vou comprar já. Vou comprar três mesas. Eu vou vender tudo que eu tenho, porque eu preciso de mesa e cadeira. Não preciso de balcão. Tá, eu comprei uma missão ainda. Tô com 230 mil? Quanto que custa isso daqui? 150. Tá, comprei. Agora eu tenho que comprar um piso lá pra cima. Eu quero mais pisos. Eles têm que lançar logo o piso. Novos pisos, né? É. Tá muito ruim com os mesmos, cara. Vou comprar esse aqui também. Esse chãozinho aqui. Fazer um bem bolado lá em cima pra ficar bonito. Nossa, eu comprei aqui. Eu fui comprando cadeira e mesa de três em três. Pensando que eu tava pagando um... Assim, ia ficar tudo torto. Mas não, ficou 12, 12 certinho. Ah, o totem é ali, né? É. Aí tá escrito aí. Se você conseguir ler. Tá explicando. Deixa eu ver. É. Ao colocar... Ele, ao colocar, né? Você tem a chance de vir um... 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 Cliente. Cliente, isso. Que... A lei... A lorra. Que tem flor na cabeça. Tá, vou comprar... Sai daqui, cliente. Meus pêsames. Não vai comer aqui, não. Meu Deus do céu. Vou ter muita coisa pra vender. 35 mil eu não tenho isso. É muito caro. Esse jogo, ele demora muito. Muito. Mas assim, é muito. Mesmo. Eu fico o dia inteiro jogando e vou vendo no final do dia. Eu tô com 100 mil. Demora demais. O meu restaurante tá bem simples ainda. Mas... O meu tá no jeito. Comida feita com carinho. O meu tá no jeito. Tá igual você. Mentira. Tá, deixa eu colocar aqui a... Ai, você deve tá doendo já de apertar. Ai. Ai. Ai, que saco. Ai, gente. Desculpa. Vamos comer em outro andar. Pelo amor de Deus. Aqui eu tô arrumando. Sai daqui. Deixa eu tirar porque eu não gostei que ficou assim. Nossa, tem que gastar muito dinheiro nesse... Agora não vai ser mais farm aqui. Agora vai ser um lugar supinto, bonito. Vamos lá. Tira piso, pote piso. Devia ter alguma coisa pra fazer assim, ó. Limpar tudo. Nossa senhora. Mas eu acho que é capaz de colocar, hein? Ah, sim. Provavelmente. Tem que deixar algum espaço pros clientes, assim... Não. Não? Não. Pode ficar 100%... Pode ficar 100% grudado um no outro. Ah, entendi. E é bom você fazer mesa com quatro cadeiras. Porque aí quatro pessoas dá mais dinheiro, né? Eu coloquei um aqui com... Com quatro cadeiras. Uma mesa com quatro cadeiras. Isso. Falei certo. Ah, e se eu fizer o sofazinho assim, não dá também? Dá, mas aí vai vir pessoas de duas. De duas? É, não vão vir quatro. Porque é uma mesa, quatro pessoas. Aí dá mais dinheiro. Aí dá mais dinheiro. Porque aí, né? Já vem quatro pessoas de uma vez. Compreendo, compreendo. Capiteou, capiteou. É, vou ter que comprar mais cadeira. Vou ter que comprar mais piso. Eu acho que eles podiam tirar esse negócio aí, esse negócio verde de teleporte e desçar ali, ó. Só ali o botão ali de... Ah, também é. Porque fica brilhando ali. Parece que não dá pra colocar nada. Mas dá. Dá a impressão de que você não perde. Apesar que se você apertar no flora ali, você vai subir pro seu. Não vai subir no outro. Mesmo se você estiver no restaurante de uma pessoa, você não vai subindo. Ah, mas você pode dar teleporte lá do Shopping também. É. Isso é. Eu acabei de fazer isso. Já vim direto pro segundo andar. Vou comprar mais piso aqui. Tá, o andar... O segundo andar meu vai ficar melhor que o... O primeiro. Quanto dinheirinho você tem? Quanto dinheirinho você tem? Eu tenho 219 agora. Ah, tá. Acabei de comprar umas mesas aqui em cima. Sofazão. Já tenho... Mas assim, como assim ganhar mais dinheiro? Eles pagam mais? É porque são 4 pessoas. Tá. Então, a quantidade é mais, né? Eles vão terminar de comer junto e o dinheiro vai ser mais rápido. Praticamente. Entendi. Eu acho que depende, né? Porque depende dos garçons e tal, pra fazer interno. O lado bom é que eu tenho todo o garçom do meu nível, que é o nível 5, e todos os cheves também do meu nível 5. Eu tenho 34 funcionários. A única coisa que me resta agora é atender cliente e pegar dinheiro. Pegar muito dinheiro. Eu não tenho mais. Money, money, money. 192 pisos só pra completar um andar. É triste. Nossa senhora. É triste. Deixa eu ver se eu consigo comprar mais mesa. Será que a mesa não influencia no ganho também, não? Não sei. Tipo, uma mesa mais cara e tal. Eu acho que é só pra enfeite mesmo. Vamos ver. Tem sim, ó. 10% de atrair VIP. Só que esse daqui é o Royal Bundle. Esse é o Royal. O Royal é tipo... 5 mil Robux. Quanto? 5 mil Robux. Misericórdia. Imagina o tanto de roupinha que dá pra comprar. Nossa senhora. 5 mil, né? Aí tem uma pirâmide aqui também. Essa pirâmide, ela custa... 10 milhões. Mas não de Robux, tá? 10 milhões mesmo. Ah, tá, porque... Né? Você vai colocar ela no meio do último andar, lá no topo. Nossa. Eu quero fazer meu restaurante lá em cima. Tudo. Tipo assim, a cozinha. Sei, sei. Vai fazer só a cozinha lá em cima e o resto só cadeira. Hum, entendi. Mas até eu pegar o nono andar vai demorar. Vai. É o nono? É o nono. A quantidade de garçom, a quantidade de fogões está ótima pra mim. Por enquanto, tá atendendo rápido. Entendendo. Se estivesse demorando, eu ia comprar mais. Ai, meu Deus. O negócio é branco. É igual ao chão. Igual ao chão. Igual ao chão. E você deixou algum balcão em cima pra entregar comida aqui? Não, eu deixei só lava-prato. Só lava-prato. E aí eles não tem que ficar descendo, tá? Eu deixo um em cada andar. Hum, entendi. Aí é mais melhor de bão. Ah, compreendi. Ó, os caras já estão vindo aqui em cima. O que é isso, gente? Ainda estão decorando, cara. Calmou. Eu vou lá comprar agora mais mesa, porque daí... Porque aí é GG, né? GG. Peraí, o que eu posso fazer aqui? Aí. Colocar um aqui? Um aqui? Não quer, né? Não, mas aí vai ficar junto. Não quero. Porque é junto. Não quer ficar junto? Não quero que fique junto as minhas cadeiras. Por quê? Porque vai perder o encanto. Não quero. Vai ter que ficar junto. Não. Aqui. Eu deixo um espacinho mesmo, porque eu não aguento não. Eu prefiro que tenha espaço do que... Ah, eu também. Se você for ver aqui. Eu deixo um espacinho, porque eu prefiro que seja bonito do que seja lucrativo. Nossa. Eu também. Eu não tava aguentando aquele farm aqui. Eu tava achando horroroso aquele negócio. Nossa, irmã. Não sei como as pessoas conseguem. De verdade, eu acho bem... Um rota e dog. Se você viesse no restaurante da Nana ou do Alan, o que você pediria? Deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários. Eu quero saber. Eu quero saber o que você quer. Deixa eu fazer os pedidos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ó, certinho! Um, dois, três, quatro. Parece que eu tô fazendo aula, né? Zumba. Vou colocar aqui. Acabou! Minhas cadeiras! Uhul! É, eu vou comprar mais três. Vou comprar mais três, porque daí eu vou completar mais uma... As coisas dessas jogam muito caro, cara! Muito caro! Não achei, não, viu? Ah, é. Tá, meu Deus do céu. Caro! Por exemplo, eu comprei três cadeiras ali, deve acontecer em 50. Aqui tá 1.500. Três. O que, a vermelha? Não, é do lado, a azul. Ah, não, mas aí, né? Certo, tem questões humildes e questões luxuosas. Ai, eu sou luxuosa. Um, monso, um, monso. Depois eu quero que você venha aqui, tá? Não. Obrigada. Não, nada, você vai vir sim! Vamos ver se eu vou. Vai vir sim, tá? Vou colocar uma balinha aqui, porque todo mundo gosta de mastigar um chicrete. A decoração eu vou colocar... Assim? Tá certo. Nossa, eu nem sei o que eu tô fazendo mais. Tá certo. Aqui, aqui. Eu comprei muita cadeira. Lero, lero. Lero, lero. Cash order. Tá. Ah, entendi. Então, eu tenho que ganhar 250 de cash pra ganhar 250. Não, eu preciso ganhar 2.500 pra ganhar 250. Ah, tá. Eu preciso comprar planta, sendo que eu já tinha comprado antes. Vai ter que comprar planta. Ah, lero, lero. Você é a badalera do nosso restaurante em Tevis ainda. Nosso restaurante. Nosso. Vou colocar isso aqui. Deixa eu comprar uma planta aqui. Tá certo aqui? Tá. Prantinha. Nossa, muito cara, gente. Nossa, muito cara, gente. Agora foi. Aqui. Nessa reta. Vou colocar aqui. Ah, acabou. Da hora. Legal. Beleza. Eu preciso comprar oito cadeiras. Agora que eu já comprei um monte, eu vou ter que comprar mais. E essas missões parecem que não acabam não, viu? Ainda bem. Ai, meu Deus do céu. Ainda bem. Ainda bem. E demora pra upar, viu, gente? Você tem que ficar, tipo, bastante tempo. É por isso que o jogo tá nos populares. Muitas horas. Porque você tem que se dedicar muito tempo pra conseguir upar. Por isso que muita gente vai ficar a FK também. É, porque a maioria vai ficar a FK, né? Enquanto a galera... Inclusive eu, tá? Se você me encontrar no jogo assim, eu vou estar a FK. É, então. Se eu não te responder é por isso, tá? Porque o próprio NPC já farma pra você. Então não é necessário você ficar... Exatamente. Se você puder ficar a FK, você fica, mas... É mais fácil pra você. Você não vai ter tanto esforço. Exatamente. Porque chega um tempo e fica automático. A única coisa que você tem que fazer é usar criatividade pra decoração. E assim vai. Isso, eu acho. E ajudar no que precisa, mas não é necessário. É só. E eu vou fazer os clientes entrando. Vou ficar aqui na porta. Eu faço isso também. Eu gosto. Só tem que terminar de decorar primeiro, né? Porque assim... Não tem como tirar tudo, né? Esse negócio. Vai ter que ficar... Eu vou lá comprar mais cadeira. O que eu posso colocar aqui no chão? Vamos ver. Isso me lembra saber o que, galera? Eu não sei. Acho que não vai ter... Provavelmente que vai ter alguém aí que tenha jogado. Eu jogava muito Café Mania no Warpute. E isso me lembra bastante. Só que você ganhava muito pelos pratos que você tinha. E demorava... Tinha pratos que demoravam 48, 46 horas pra ir assim. Sim, era frenético. Galera, olha. Galera, vocês estão ligados no bagulho. Mano. Esse primeiro andar aqui, meu, eu vou desfazer tudo. Tudo. Entendeu? Tudo. Vai, sai daqui. Vocês estão comendo em quatro pessoas. Eu não estou nem aí. Sai. Eu vou comprar mais meses agora. Ai, sai daqui também. Vocês falam francês? Francês? Não, moço. Nós não falamos francês. Falamos português. Nós não falamos francês. Tá, eu preciso de mil e cinquenta... Você não tem como me dar um dia, né? Podia dar, né? Não dá. Podia dar, não dá, né? Eu me desculpe. Você fala francês. Eu não falo francês. Eu tô aqui nos shoppings esperando. Esperando um milagre acontecer? Por quê? Não, eu falo dutch e inglês. Tô louco. Dutch? O que é dutch mesmo? Deve ser alemão. Sei lá, mano. Ah, from the Netherlands. Netherlands, mano. Netherlands, mano. Deixa eu ver. Dutch free. Holandês? Dutch free. You are a... You are a... Netherlands in the Minecraft. Minecraft. Puffet. Minecraft. No. Meu Deus. Netherlands in the Minecraft. In the Minecraft lands? Ah, caramba. Ah, tá. Parou de ganhar dinheiro. Aí. Aí, agora vem. Aqui. Coloca aqui. Aqui. E é isso, né? Acho que é. Não sei. Vamos, galera. O restaurante, cara. Deixa eu subir. Tá, tem alguma coisa errada aqui. Pera. Tem alguma coisa muito errada. O quê? Não sei também. Ah, beleza. Acho que é só você, meu amor. A única coisa errada que tem. Amor! A única coisa errada. Deixa eu ver como que tá o seu restaurante. Fazer uma visita aí. Ixi. E você parece que tá com uma vergonha profissional. Deixa eu ver. Eu não sou vergonha profissional. Tá com cara. Não. Você desbloqueou aquele roxo ali? O misterioso? Não. Não sei o que que é isso. Eu acho que aquele roxo misterioso deve ser o último. Alguma coisa do último aqui, viu? Ah, mas o último o quê? Ou a última receita. Ou você encontra alguma receita misteriosa por aí. Misteriosa dos mistérios. Misteriosos. Ah, não dá pra ver aqui o negócio do seu andar. Ué? Não? Não. Aqui tá tudo liso. Deve tá bugado, então. Tipo, tá tudo como se estivesse sendo certinho, entendeu? Sei, deve tá bugadão. Ah, só porque eu queria que você visse o meu quarto andar, amor. Pode ir lá tentar, vai. Não consigo, não dá. Vai tentar, mozão. Eles podiam fazer um negócio da cor do balcão isso aqui, né? Esse pegar prato aqui. Podia. Não tem outro, né? Porque aqui chega todo branco e tá um negócio de madeira aqui. Ei! Eu vou ir lá ver o seu também. Pera aí. É, o seu tá assim, né? Tá um... Se compara ao meu, que tá... Né? Algo incrivelmente maravilhoso. Não posso te falar nada. Eu preciso de duas cadeiras. Me dá uma... Me doa aí, mano. Ah, Godenoth, tá falando com você ali, hein? Ah. Você conhece Godenoth? Vai, Godenoth. Tá falando contigo ali. Essa tem que ser bilingüe pra entender. Godenoth, vai poder ir conectar. É aqui que esse ícone ao lado do seu nome é no Letterboard, que é aqui, né? É, que é na classificação. I am youtuber. I am many youtubers. Ai, você é youtuber star. Yes. Youtuber star. Ah, fancy. I am so fancy. Onde é o seu restaurante, amor? Avenida Bandeirantes. Não, é aqui no... No enfeite é a estátua dourada. Você veio aqui antes. Não? Não. É só você ver o pé. Você tem dois andares? Não. Ah, respeite, né? Não, eu tenho o segundo andar, mas é bem... Você tem dois. É porque aí eu vejo pela plataforma aqui. Vamos ver. O que é simples? Eu nunca ouvi alguém falando... Simples? Simplório? O que é simples? Deve ser algum... O que é isso? É... What the fuck is this? What the fuck? What is... What is simples? What is simples? O seu está aparecendo para mim subir. Então, o seu não aparece para mim, não. Você não colocou alguma coisa nos settings aqui? Deixa eu ver. Não, é bug mesmo. É bug. As pessoas te dão muito dinheiro. Não é? Igual presente... Não sei. É... Tipo... Se você tem jogo. Presente dos seus jogos... Se você tem jogo, praticamente. Ah, entendi. Acho que não. Entendi. Acho que não, né? Não. Eu sou uma menina. Eu pensei que era um menino. Eu preciso comprar planta. Comprar planta. Tá, eu preciso comprar isso. Comprar. Isso, Cebolinha. Comprar. Eu preciso comprar mais duas cadeiras. Eu preciso comprar fogão. Ah, ó. Ó. Vamos ver. Vou comprar aqui. Preciso comprar três fogões. Ah, eu vou comprar um negócio aqui de estrela. Da celebridade. Seis, pronto. Ah, cem mil. Deixa eu ver. Eu tô indo lá. Meu Deus. Positive reviews. Servir 80 clientes, galera. Assim, é missão pra caramba, velho. Ah, eu esqueci de comprar um negócio. Ah, meu Deus. Deixa eu ver. Aí, eu tô... Você veio aqui no meu restaurante? Vim. Você veio até o segundo andar? Sim. Tá com esse cheiro de nana aqui. Qual foi, mano? Tá cheiroso, então. Tá com cheirinho de... Bom. Bom, aqui em cima ainda não está totalmente pronto, mas estou fazendo um ótimo lugar. e... É isso, né, Nani Chuan? É mostrar mesmo o seu nível, mostrar como estão os nossos restaurantes. Eu queria que você visse o meu restaurante. Estou bem chateada agora, tá? Obrigada. Tá bom. Tá bom, tá bom, então. Então tá bom. Ai, tá bom. E é isso, galera. Se você puder deixar aquele seu like pra dar aquela força. Like laicoso, mano. Que você é um amigo incrível e dos vitaminados, vitaminandos. Exatamente. E é só deixar aquele like. Tamo junto. Até o próximo episódio do nosso restaurante. Do nosso restaurante, tá? Valeu, galera. Um abraço e ó... Falou.